Boa noite, recebendo aqui a deputada estadual Olivia Santana, pré-candidata do PCdoB, a Prefeitura de Salvador. Tudo bem, deputada? Tudo bem, querido. Quero aqui saudar toda a equipe da TAR, boa tarde, e agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês nesta noite de carnaval. A gente sabe que a senhora participou mais cedo, na mudança do Garcia, de uma ação institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A senhora é presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa. Fala um pouco pra gente o que foi essa ação exatamente mais cedo lá no Campo Grande. Então, na verdade, são várias ações que estão acontecendo no carnaval há alguns anos. em favor das mulheres, combatendo a violência contra a mulher, esse movimento pelo fim da violência contra a mulher. E hoje nós fizemos uma ação em parceria com a SPM, reforçando a campanha Respeite as Minas, distribuindo material para que as mulheres saibam como denunciar a violência, para ir na DEAM e nos postos de atendimento. O Ministério Público também está com uma campanha importante no Carnaval da Bahia. Então, há uma confluência de ações que significa rede de proteção à mulher operando no Carnaval. E a Assembleia Legislativa é parte disso, apoiando essas iniciativas. Fui também ao Bloco de Dar e foi minha fala no Bloco de Valorização das Mulheres e o chamado para que os homens respeitem as mulheres. Brincar o Carnaval, curtir, extravasar, pode. Mas não é não. Quando não chega e esse não não é respeitado, então já vira uma prática de assédio. Então, nós estamos aqui para apostar na educação, na conscientização, na prevenção à violência. A senhora, o PCdoB no caso, tem conversado com diversos partidos, nesse momento de pré-campanha aí, em busca de aliados. Eu queria saber se o PCdoB cogita a possibilidade de lançar uma chapa puro sangue caso não consiga compor com aqueles aliados desejados, digamos assim. Então, nós estamos com muita determinação em relação à nossa candidatura e eu aposto que nós vamos sim conseguir construir uma composição. Nós estamos dialogando com diversos partidos e eu estou muito otimista com que eu tenha escutado que é possível sim fazer essa composição e é nisso que nós estamos apostando. Portanto, não vamos fazer nenhuma precipitação de avaliações, de sair a candidatura sozinha, porque a candidatura tem um grande potencial que eu tenho certeza que outros partidos também vão enxergar e vão vir sim compor conosco. Governador Rui Costa e também aliados, pessoas de dentro do grupo, têm falado muito que acreditam em um cenário com três candidaturas. Dentro desse contexto se fala muito de uma candidatura mais ligada ao segmento evangélico, que poderia ser do deputado federal Sargento Zidório, uma de um outro grupo mais de centro, digamos assim, que engloba ali o PP, PSD, esses partidos, e uma outra candidatura de uma esquerda mais clássica, digamos assim. Eu sei que a senhora disse que não quer colocar a major Denise Santiago como uma adversária, nem nada do tipo, mas de certa forma, é dentro desse campo que a senhora e ela estão, como postulantes, nesse campo aí da esquerda mais clássica? Ou então, bom, esquerda clássica, diz respeito a uma construção política, que o PCdoB tem, que o PT tem, então, é claro que nós somos partidos dentro de uma concepção política mais consolidada à esquerda. Entendo também que o PSB é um partido que tem uma trajetória da esquerda e que nós dialogamos também na direção de que venha a compor conosco. Então, o fato de haver uma especulação que podemos ter três candidaturas é uma possibilidade, sim, de ser três, ou até mais candidaturas. Tudo vai depender da nossa capacidade de dialogar. Dialogar colocando o interesse da cidade no centro do debate. dialogar entendendo que Salvador precisa de um novo pacto social. E nós não podemos prescindir de quadros políticos experientes para apresentar como alternativa para a população da cidade. Eu fui por dez anos vereadora, fui vinho do movimento social, eu já fui secretária três vezes, então eu tenho experiência no legislativo, no executivo, venho do movimento social, estou deputada, tive mais de 35 mil votos na cidade de Salvador, dos quase 60 mil que eu tive para deputada em 2018. Então, eu compreendo que há, sim, aqui um acúmulo, uma substância política que nós temos, portanto, essa capacidade de liderar esse projeto. Entendo que não temos, não é necessário que a esquerda fique buscando alternativas de fora. Fora da política, até porque Salvador não é isso. Salvador não é o Rio de Janeiro, Salvador não é São Paulo, Salvador votou na esquerda em 2018. Nós tivemos uma grande votação, a candidatura de Haddad aqui, as candidaturas do campo democrático foram vitoriosas em Salvador. Então, a gente não precisa artificializar soluções, nomes para a cidade. Nós temos que beber na fonte dos quadros políticos. Poxa, se Wagner, que tem a trajetória que tem, pode chegar e ser esse grande governador. O Rui Costa também, trajetória política, nenhum deles vem de fora da política. Todos eles são quadros da política do PT, dos partidos de esquerda. Então, é nisso que nós apostamos, que nós acreditamos, entendendo que a nossa candidatura não é uma aventura, não é algo artificializado, é uma candidatura que é construída ao longo dos meus 30 anos de militância política. Muito obrigado, deputada.